Quando eu trabalhava numa outra empresa, long, long time ago, eu contei uma história que conto aqui de novo, sem problema nenhum. Eu estava participando, jogava xadrez, estava participando de um campeonato estudantil, e aí um dos colegas que eu ia enfrentar era campeão estadual, fantástico e tal, e eu fiquei lastimando na frente dele diversas vezes, dizendo, nossa, que coisa difícil, você é campeão, joga muito mais do que eu e tal. E assim, eu fui me depreciando ao longo do tempo, e ele quieto. No final da partida, no meio da partida, perdão, ele disse, Alisson, joga xadrez, fala menos e joga xadrez, por favor. Perdi, perdi a partida, mas acho que a lição maior que ficou foi, se você está entrando de cabeça nisso, saiba que a reprovação vai fazer parte, e ela não é eterna, uma hora você passa, e como eu sempre digo, tudo acaba sendo ressignificado. Não existe concurso fácil. Eu já conheci muita gente que disse, olha, passei no meu concurso sem estudar, e essas mesmas pessoas, um colega meu que passou, por exemplo, no Senado, disse, passei sem estudar, ele ficava na biblioteca estudando, virava à noite lá estudando, por exemplo. E assim, não existe concurso fácil. Ah, seu primo e não sei o quê. Para com comparação. Ninguém sabe qual é o martírio de cada um e tal. Todo mundo tem a sua própria história, seu próprio contexto para superar. Alguns com marido, com esposa, com trabalho, com filhos, com falta de dinheiro, com falta de organização mental, com algum transtorno. Enfim, todo mundo sabe a sua vulnerabilidade. E é através desse contexto que você vai ter o seu sucesso. Tem que manejar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu sou a prova viva disso. Mas, que fique bem claro uma coisa. Quando você tem essa mudança de mentalidade, onde você está sendo movido sem saber por que você está se movendo para isso, mas aquilo tem um significado em si, não tem aquela justificativa linda e maravilhosa. Mas, cara, eu vou passar. Dá certo. Não deu nesse. Eu consegui mais um pouquinho. Consegui subir mais um pouco. Eu vou chegar lá. Você vai passar por essas reprovações e vai perceber aprendizados. Então, eu aprendi ao longo do tempo a fazer recurso, a conseguir redigir uma boa discursiva, a estudar as referências utilizadas pelas bancas na época, a estudar questões atualizadas, a entender certos assuntos que eu não tinha domínio nenhum e pensava, vou na sorte. Cara, não existe essa história de sorte. Não existe concurso fácil. Às vezes você passa, sei lá, aconteceu recente, eu contei essa história já em uma das lives que nós fizemos. Um aluno passou no tribunal, queria voltar para a cidade dele. Passou no tribunal já, tem alguns anos isso. E aí saiu o concurso para a cidade dele, ele não passou. Ele achou, cara, eu já sou bom o suficiente. Não é assim. É um concurso que teve uma concorrência bem menor, diga-se de passagem, porque é o momento certo para a pessoa certa. A coisa funciona dessa forma. Certo? Então, assim, cabeça limpinha, muita maturidade e vamos adiante.